O Mercado Nosso Lar avisa que na compra do botijão de gás você ganha brinde na hora. Quer mais? Confira nossas ofertas. Feijão Tio Jande, R$ 3,25. Papel higiênico Seleto, 12 unidades, R$ 9,99. Papel higiênico Brisa, 4 unidades, R$ 1,99. Guaraná Jesus, R$ 4,49. Coca-Cola 2 litros, R$ 5,49. Mercado Nosso Lar, o barateiro da cidade. Mercado Nosso Lar, o barateiro da cidade.